Subiu, subiu, subiu Oh, meu Deus Vocês Meu amor Olha só, sol, sol, sol Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na terra de Noé Olha, meu amor É o final da Odisseia Terceira sua mãe e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última estoura-me Além do fim, eu vou voar Sozinho com você E quando tem algo Me abraça pelo espaço de um instante Me engole com teu corpo e me dá A força pra viver Quase aí, ó Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na terra de Noé Olha, meu amor É o final da Odisseia E até este Sua mãe e você será Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor na última estoura-me Além do infinito eu vou voar Vai, ó Sozinho com você E quando tem algo Me abraça pelo espaço de um instante Me engole com teu corpo e me dá Vai, ó Sozinho com você E quando tem algo Me abraça pelo espaço de um instante Me engole com teu corpo e me dá Minha pequena Eva